Me pegou tipo, oh, o que quer de mim? Tentei comprar seu coração, mas o preço é alto Querido, você me pegou Me ama ver pirar Só pra me segurar E na parede me beijar Me pegou tipo, ah, ah, ah Uh, ah, ah, ah Não pare de me amar Não desista, não Comece a me amar Uh, estou lutando contra o fogo Só pra chegar em você Porque não me vê Corro milhas Por um beijo seu Deve ser amor na mente Você causa isso em mim Não importa onde eu vá Não sou boa sem você Não me canso de dizer Deve ser amor na mente Ouço você me chamar Chega sem avisar Vai sem dizer adeus Mas me toca tão bem Deve ser amor na mente Baby, love me Just love me Just love me Just love me Love me Querido, ah, 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 ah Estou cansada dos outros caras Porque só você Me faz gritar Querido, ah, 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 ah Uh, ah, 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 ah Não pare de me amar Não desista, não Não desista, não Comece a me amar Uh, uh, ah, ah, ah Estou lutando contra o fogo Só pra chegar em você Por que não me ver Corro milhas Por um beijo seu Deve ser amor na mente Você causa isso em mim Não importa onde eu vá Não sou boa sem você Não me canso de dizer Deve ser amor na mente Ouço você me chamar Chega sem avisar Vai sem dizer adeus Mas me toca tão bem Deve ser amor na mente